Música Nós chegamos agora na metade do tempo quaresmal, é o terceiro domingo da quaresma E qual é o horizonte desse domingo? Jesus está subindo para Jerusalém, são as últimas semanas de Jesus e o horizonte é urgência Agora é urgente E Jesus tem uma polêmica com os fariseus nesse caminho Ele diz assim, vocês olham lá para o poente, tem uma nuvem e todo mundo diz, vai chover, e chove Vocês também sabem ler esses sinais Quando vem o vento lá do sul, a Palestina está lá no norte, o vento do sul vem da África E todo mundo diz, vai dar um mamacho danado, e vem o mamacho Ele diz hipócritas, vocês sabem ler os sinais da natureza e não entendem os acontecimentos E aí Jesus trata de dois acontecimentos Ele diz, chegou uma turma dando uma notícia ruim e o outro veio dar outra notícia ruim E a primeira notícia ruim foi, vixe, lá na Galileia teve uma repressão danada dos romanos E uma coisa escandalosa Porque tinha gente rezando, fazendo seus sacrifícios E os soldados chegaram e matou toda aquela turma e misturou o sangue das pessoas com o sangue dos sacrifícios E Jesus faz uma pergunta, vocês acham que essas pessoas que morreram eram mais pecadoras que o restante das pessoas da Galileia? E a resposta de Jesus é não E a outra notícia foi, caiu a torre de Siloé lá em Jerusalém e matou 18 pessoas Então uma repressão do Estado, um acidente com a torre E ele diz, você acha que aqueles 18 que morreram eram mais culpados do que os restos dos habitantes de Jerusalém? E a resposta de Jesus é não É que nem hoje, a gente diz, aconteceu uma tragédia em Petrópolis Morreu quase 300 pessoas 1.500 desabrigados E aí fica todo mundo discutindo quem é o culpado, não sei o que E por que na casa desse e não do outro A pandemia é a mesma coisa A guerra agora é a mesma coisa Atinge um míssil, um prédio, morre uma família inteira e o prédio lá, nada Aquela lá era mais... não, Jesus disse Ele diz, vamos entender as coisas Onde a gente vê desgraça Jesus diz assim, não Não é desgraça O que está acontecendo é uma advertência para nós É chamando a nossa atenção Porque em tudo isso que está acontecendo Nós temos parte também Quando mata a paulada Um imigrante congolês lá no Rio de Janeiro, Boise Ele ficou lá três horas Estavam batendo, matando Ninguém fez nada Tinha policial Tinha gente da praia Quer dizer, a indiferença é que está matando as pessoas Eu não tenho nada a ver com isso Então Jesus diz, isso é uma advertência para nós Se a gente não se converter, não trocar o modo de a gente ser A gente vai perecer também Ele conta uma parábola pequenininha Ele diz, olha Tinha uma figueira E o dono chegou lá Não deu fruto E ele reclama com o vinhateiro que tomava conta Faz três anos que eu venho aqui e nunca tenho um fruto Vamos cortar porque ela está sugando o solo Ela é inútil Ela é estéreo E o vinhateiro que teve dó Eu disse, espera um pouquinho Eu vou cavar em volta Vou pôr um adubo Vamos ver se no ano que vem A quaresma é isso Cavar em volta, pôr um adubo Vamos ver se a gente conserta um pouco a nossa vida E aumentamos a solidariedade O cuidado com a natureza O cuidado com os outros E mudamos, sobretudo, o nosso coração Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado